Perto de completar 100 dias de guerra na Ucrânia, a tensão voltou a crescer entre os governos da Rússia e dos Estados Unidos. O anúncio do presidente americano de enviar mais armas pesadas a Kiev provocou várias reações. Joe Biden escreveu um artigo no New York Times em que afirma que os Estados Unidos enviarão lança foguetes de médio alcance e alta precisão à Ucrânia, capazes de atingir um alvo a 80 ou 90 quilômetros de distância. Os Estados Unidos estão jogando gasolina no fogo, comentou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov acrescentou que o fornecimento dos sistemas de mísseis a Kiev não contribuirá para a retomada das negociações de paz. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, falou dos riscos de uma ampliação do conflito. Um destacamento das forças nucleares russas está fazendo exercícios numa província nordeste de Moscou, informou o governo de Vladimir Putin. Cerca de mil soldados estariam participando das manobras com uma centena de veículos, incluindo lançadores de mísseis intercontinentais. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou que não tem intenção de atacar a Rússia. Não estamos interessados nisso, garantiu ele. O governo russo respondeu que não acredita no que diz o presidente ucraniano. O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, prometeu à Ucrânia um moderno sistema de defesa antiaérea, o Iris-T, fabricado por uma empresa alemã. Dessa forma, permitimos que a Ucrânia proteja uma cidade inteira dos ataques aéreos russos, disse o premier alemão. Volodymyr Zelensky reconheceu que a situação no leste do país é dramática. Todos os dias perdemos de 60 a 100 soldados e contamos cerca de 500 feridos em combate, disse Zelensky. A Rússia agora controla 70% de Severodonetsk no leste do país, uma cidade importante para a conquista da região de Dombás, uma das mais ricas da Ucrânia, que concentra petróleo, gás natural, carvão e urânio.